Estrada Velha Que não passa mais ninguém Nosso destino pouca diferença tem Estrada Velha Que não passa mais ninguém Lá bem distante foi desprezado também Deus fez o mundo com tanta beleza Mas porque fez a tristeza também a desilusão Fez a infância pra gente sentir saudade A saudade na distância faz doer no coração Oh, estrada velha Que não passa mais ninguém Oh, em nosso destino pouca diferença tem Me lembro ainda eu era bem pequenininho Todo dia bem cedinho você me via passar De pés no chão, no ombro, minha sacola Caminho da escola com vontade de estudar Oh, estrada velha Que não passa mais ninguém Oh, em nosso destino pouca diferença tem E no seu leite eu vi poeira Vi boiada, eu vi boiada A carreira lá no morro ajoelhar Me divertia com o grito do carreiro Vendo o carro no atoleiro Embaixo do temporal Oh, estrada velha Que não passa mais ninguém Oh, em nosso destino pouca diferença tem Estou chegando de uma longa caminhada Espantando as minhas mágoas Com a viola na mão Pois desse mundo pro outro não leva nada E por isso com essa estrada Fiz essa comparação Oh, estrada velha Que não passa mais ninguém Oh, em nosso destino pouca diferença tem Oh, estrada velha Que não passa mais ninguém Oh, lá bem distante Fui desprezado também Fui desprezado também E aí 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 E aí